Vamos lá, meu povo. Vamos falar da fazendeira Júlia. Gente, a Júlia, ontem, ela fez ali um meia-culpa com a galera sobre o grupão depois que eles perderam a Larissa, né? Mais uma derrota. Perderam semana passada a Vivi, perderam essa semana a Larissa. E aí, a Júlia, o grupão todo ontem estava de luto, estava naquela coisa de meu Deus, já perdemos, já estamos cancelados, somos escrotos. A Gisele fez todo aquele away que eu já falei aqui. Se você chegou agora, volte no início da live pra você ver o surto da Gisele que aconteceu ontem à noite, depois da eliminação da Larissa. E a Júlia acabou fazendo ali um meia-culpa. Olha, Júlia diz que grupão precisa ter cuidado. Todos estavam prepotentes. Olha, pelo menos alguém aqui um pouquinho sensato, embora eu não curto a Júlia, acho ela sem personalidade total, achei que ela foi na flor ali na primeira semana no efeito manada. Enfim, ela nem queria ir na flor, ela nem tinha nada com a flor. Ela foi porque ela achou que a flor estava cancelada por racismo e por isso que ela foi nela. Então, assim, completamente sem personalidade, mas aqui a gente tem que pontuar e ser justo que ela fez uma visão interessante sobre o grupo do qual ela pertence. Olha isso. Após a eliminação de Larissa, na segunda roça da Fazenda 16, o grupão se reuniu para conversar sobre os rumos do jogo. Os peões tentaram entender o que pode ter causado a eliminação da ex-BBB. Entre outros pontos, Júlia apontou que eles estavam muito confiantes. Prepotência? Não dá pra ter. Chegou o momento aqui que todos estavam prepotentes do grupão. E estavam, tá? Todos, todos. Eu não sei se todos é a palavra, vai. Todos. Vamos ver quem é do grupão ali. É, né? Camila? Não sei se a Camila é prepotente. Acho que a prepotência não cabe muito pra Camila. Cauê é um pouco. Tô vendo aqui as fotinhas. A Flora, muito. Gisele, pelo amor de Deus, né? Nem se fala, né? O Gui, um pouco também. Mas, segundo aqui, a Júlia, ela deu uma generalizada, né? Falou ali, né? Que estavam todos ali muito prepotentes ali de alguma forma, né? Então, vamos lá. O grupão concordou. A Júlia continuou. A gente não pode afirmar nada. A gente não pode falar do que não vê. Ela explicou que se referia ao fato de todos terem certeza que Larissa não seria eliminada. Flora tranquilizou. Relaxa. Todo mundo aqui errou. Não foi só você, não. Eu errei quando fui prepotente porque achei que ele ia sair. A Camila concordou. Também achei que ia sair. Teve piadinha e eu ri. Dei sugestão. Tem que assumir, gente. Então, é a Camila que também tá assumindo aqui a prepotência. Então, fizeram aqui essa reunião, né? De tipo, vamos ser mais humildes. A questão toda, gente, é que o grupão, eles já perceberam que não é legal estar naquele grupão. Que não é uma boa estarem no grupão. Eles já perceberam isso. Eles não se gostam. Até porque já rachou ali por conta do Sasha. Quando o Sasha fez ali o combinado com a Larissa do Poder, que teve o Poder cancelado naquela madrugada. Eu assisti aquela madrugada toda no Play Plus. Foi todo um caos. Todo mundo ali, o grupo todo desunido. Cara, todo um rolê. Então, eles já não se gostam. Eles já não se curtem. Agora, eles sabem que nem pra jogo é interessante eles estarem juntos. Só que como que agora, nesse momento, você desvincula com o grupo? Sabe? Como que você faz isso? Então, eles já não se curtiam. Eles já não tinham uma liderança ali, uma estratégia definida. Eles já não tinham uma coerência e um diálogo saudável ali dentro. Eles não tinham uma estratégia desenhada. Eles não tinham nada do tipo. Era completamente perdido. A liderança ali, que era o Sasha tentando ser um líder, mas ele era atrapalhado. Ele não tinha credibilidade ali da galera. Ele tentava manipular, mas ele se atrapalhava. Tanto é que foi exposto e teve o poder cancelado. Aquela coisa toda. Toda uma bagunça. Só que eles ainda estavam unidos porque eles falavam Poxa, nós temos os números, nós somos os números aqui. Pra nós é interessante estarmos juntos de alguma forma. Agora, nem isso eles podem falar. Entendeu? Nem isso. Então, eles agora... Como que segura? Como que mantém? E como que sai também do grupo? Não tem como. Gente, eles estão ferrados. Eles estão totalmente ferrados. Porque se sair do grupo é falsidade, é porque a casa tá caindo. E se ficar no grupo, você já sabe que é uma merda. Você já sabe que o grupo é frustrado. Que o grupo tá derrotado.